Até nós, por exemplo, alguém chega assim, você fala para o seu marido, por exemplo, o homem, eu falo que ele é um pouquinho, faz parte do espectro, você fala assim, pega uma caneta para mim, vem ele com uma caneta que você nunca usou, e a caneta às vezes até estragada, e você fala, mas não era essa, você tem que explicar para ele, você tem que quase mostrar uma foto da caneta, por quê? Porque ele não sabe fazer essa leitura, essa é a nossa criança autista, a nossa criança autista não consegue essas pistas, então, este portfólio, porque eles são leitores visuais, ok? Mas ele está vendo, professora? Não, ele está vendo, mas ele não está percebendo. Tem um pesquisador, Lucas, que ele pôs assim, no próprio artigo que ele escreveu, ele falou assim, ele pôs a porta de uma geladeira, na porta da geladeira tem tantas coisas, e daí você pede para ele, vai lá e pega a manteiga, a manteiga que ele está cansado de pegar, mas tem muitas outras coisas, e ele volta com outra coisa. Por quê? Porque ele não tem essa referência de chegar e escolher e discriminar, tá bom? Agora, se você mostra para ele, olha a foto, olha aqui, a foto da manteiga, é essa que eu quero que você pegue, dá uma referência para ele, tá bom, Lucas?